A água que sai no tanque é só meio amarelada, mas calma, isso é só o início. Vamos conferir agora a cisterna de Dona Maria, moradora da Rua Lupércio, em Brasília Teimosa. Essa torneira lá dentro é onde chega a água da Compesa. Ultimamente tem saído assim. Faz quanto tempo que isso aqui está acontecendo que a água está chegando? Meses, meses. Eu compro água mineral, né? Para cozinhar e para beber. Mesmo limpando uma vez por mês, a cisterna fica constantemente suja. Está um caos essa água que está chegando na Brasília Teimosa. A gente aproveita e convida o presidente da Compesa, com todo o respeito, para vir aqui tomar um banho com essa água. Despejou lá embaixo, olha a espuma que essa água está fazendo quando coloca na cisterna de volta. E a cisterna lá embaixo acumulou uma sujeira nos últimos dias, também por conta dessa água? Com certeza, ela tem que estar limpando praticamente duas vezes por semana. Olha a comparação entre a pior água que chegou, uma mais ou menos, e outra boa. Essa aqui eu coletei na Rua Medusa, mas na Rua Aniquim, na casa da minha mãe também, está horrível. Eu tenho vergonha até de lavar a cisterna, porque quando sai, sai uma água preta, podre, parece que eu nunca lavei minha cisterna. Tomar banho, quando você toma banho, você ingela, porque passa na boca. Escovar os dentes também, você coloca na boca. E criança, e eu que tenho uma irmã especial também, que bebe a água quando a gente molha ela.